Música Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lizy Pink e estou chegando aqui nas lojas Riachuelo do shopping Midway Mall e Natal RN para mostrar os achadinhos para vocês se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram, lá eu sou arroba ladylidpink e vamos lá Música Música E olha só a nova linha de pratos que chegou por aqui, pratos de cerâmica, esse aqui é o prato de sobremesa, olha, ele custa R$19,90 E nessa mesma linha, gente, tem também o prato raso, que é o prato de refeição, que está R$29,90 Todas essas louças são fabricadas na Turquia e tem também o prato fundo, olha só Esse aqui está custando R$25,90 Por aqui também chegaram, ó, bols de alumínio na cor dourada com essa pintura interna azul marinho Super legal, né? Está custando R$89,90 e tem 21 centímetros de diâmetro E o bol tem também, ó, na versão miniaturinha, o bol pequeno dourado, ó Com esse outro tom de azul por dentro, custa R$49,90 e tem 13 centímetros de diâmetro Olha só, por aqui chegaram essas bandejas, que elas são feitas de metal, pessoal Tem alças laterais, ó, tipo couro, né? Deve ser courino E aqui na etiqueta diz que custa R$59,90 E o material, ó, é aço galvanizado e poliuretano A bandeja retangular tamanho 43 por 31 centímetros E nessa mesma linha, pessoal, tem o cooler Olha só que lindo Ó, pra vocês colocarem aí suas bebidas e o gelo Lindo, né? Com as mesmas alças laterais Está custando R$89,90 e o tamanho dele é 25 por 39 por 24 centímetros E a bandeja tem também, ó, no modelo redondo De 30 centímetros de diâmetro Olha que legal Ela está custando R$49,90 E olha que fofinho, gente, o porta-talheres Com seis divisões, muito fofo, né? Ele está custando R$69,90 Lindo, lindo E tem também, ó, o baldinho de gelo com tampa Super fofinho Olha só como ele é por dentro A tampa também com a mesma alça Tipo couro E custa R$69,90 Tem 21 centímetros de altura E olha que linda E olha que linda essa fruteira de metal Toda dourada, ó, imitando uma folha Linda, 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 né? Tem na cor dourada, que é essa aqui que eu estou segurando E tem também, ó, no rosé gold Olha, elas custam R$59,90 E olha só, chegaram aqui jogos de faqueiros, ó Dourados Feitos de aço inoxidável, 16 peças Então dá pra montar quatro lugares à mesa E custa R$169,90 na cor dourada Tem também o prateado E a colher é bem diferente, ó, ela é redonda E o cabo fininho, também com 16 peças O prateado tá custando R$129,90 E então, ambos os jogos vêm com quatro facas Quatro garfos, quatro colheres E também quatro colheres de chá Por aqui também encontrei, ó O jogo de acessórios para vinho Quatro peças Que é esse aqui, ó Tá embalado, né, pessoal? E aqui atrás, ó, vem dizendo Um saca-rolhas, dois estágios Uma bomba vácuo com duas tampas pretas E o valor é R$79,90 Pessoal, e o jogo de acessórios para vinho Também tem a opção cinco peças Que é esse outro aqui, ó São peças diferentes E ele vem com um anel Um cortador de lacres Um saca-rolhas bomba de ar Um bico para garrafa E um aerador Tá custando R$99,90 E aqui, xícaras de café na cor transparente Tem a tradicional Que tá custando R$15,90 Aqui ao lado tem também as xícarinhas Estilo americano Olha que fofinhas Miniaturinhas, né? R$25,90 Para café expresso E tem também o modelo, ó De Irish Coffee Que é essa daqui Linda, linda, linda R$25,90 E por aqui também, ó Porta guardanapos de metal Na cor preta Com pezinhos de bolinha Esse modelo aqui Bem moderno Tá custando R$25,90 E olha só Aqui é o pote de vidro Com a tampa de metal Esse aqui é o de 900ml Tá custando R$15,90 E tem também, ó O modelo grandão Para 2,1 litros Que tá custando R$29,90 E aqui, pessoal, ó Jogos de porta cápsulas Olha que bonitos Eles são compatíveis Com as cápsulas Da Dolce Gusto, tá? E custa R$89,90 Só não vi aqui dizendo Quantas cápsulas Cabem aqui nesse suporte Mas são, ó Quatro lados E são todos feitos De aço inoxidável E aqui, ó Um kit, saladeira Três peças Feito de aço inoxidável Tem a foto aí, ó A saladeira Com duas peças Tá custando R$99,90 Acompanha o garfo E a colher E aqui ao lado O jogo de três bols Com tampa Super práticos, né? Também feito De aço inoxidável Esse jogo aqui De três peças Tá custando R$69,90 E olha que fofinho O jogo aqui De saleiro e pimenteiro Aço inox Fazendo o S E o P Fofos, né? Tá custando R$29,90 Olha, e o saleiro e pimenteiro Estão esportes aqui na loja Saladeira também E aqui, ó O suplá de aço inox 33 centímetros Tá custando R$39,90 E aqui, materiais feitos de pedra Pedra chamada terrazzo Ó, tem essa tábua aqui Que ela é toda assimétrica E ela vem também, ó Com essa alça Tipo de couro Tá custando R$89,90 34 por 25 centímetros Aqui ao lado Um jogo de porta-copos de pedra Bem pesadões, pessoal Os quatro porta-copos, ó São quadradinhos E tá custando R$49,90 o kit E aqui também tem O porta-guardanapo Olha que fofinho Todo no dourado Com a pedra abaixo, né? E o valor Tá R$39,90 Pessoal, e olha que legais Esses cestos Que também viram mesinha Então, olha que ideia maravilhosa Aqui temos o cesto De metal preto Dá pra você colocar Umas mantas, né? Guardar alguns objetos Toalhas também E também dá pra usar, ó Com uma mesinha lateral Se for na sala, por exemplo Dá pra colocar a manta do sofá Guardada E aqui em cima Usar como uma mesinha de canto Ele tá custando R$249,90 O tampo é de madeira Aí tem também O tamanho grandão Que é esse aqui Que tá R$299 A parte de baixo, gente É feita de ferro, tá? Esse aqui tem 35 centímetros de altura E tem 33 de diâmetro O menor E o cesto maior Que é R$299 Ele tem 42 centímetros Tanto de altura Quanto de diâmetro Do tampo E aqui, ó Um outro modelo De mesinha lateral Com os pés dourados O tampo de madeira E tem também Esse gancho superior Custa R$249,90 E aqui Um outro modelo De pratos Que estão em promoção Esses Então prato de sobremesa Tem essa aparência aqui Feito de cerâmica Tá custando R$15,90 Aí temos também O prato fundo Que tem esse design Ele tá por R$9,90 E tem também O prato raso Olha só Esse aqui Tá por R$19,90 E aqui ao lado Tem essa luminária Também com design Bem moderno Um triângulo Com uma lâmpada E essa base Que imita o concreto Por R$49,90 E pessoal Tem um vídeo Aqui no canal Que eu mostrei pra vocês Todas essas peças De vidro reciclado Só que tem um copo Aqui que eu não tinha Mostrado ainda Que é novidade Olha que lindo Ele tem uma garrafinha De Coca-Cola Em 3D Na parte frontal E em volta Do copo inteiro Tem aqui escrito Coke E Coca-Cola Em toda a extensão Do copo Lindo né Ele custa R$49,90 E tem capacidade Pra 500ml Olha que fofura Agora Esses bols De madeira Com melamina Olha que coisa linda Gente Essas folhas E a aparência Brilhosa interna É lindo Lindo Parece cerâmica E parece pintado A mão também Belíssimo né Tá custando R$69,90 E tem aqui também O modelo grande Que tem essas folhas Olha só E esse aqui Tá custando R$89,90 E olha que lindo Esse suporte de cápsulas Aqui Esse é dourado E esse aqui É compatível Com as cápsulas Da Nespresso Lindíssimo né R$69,90 E aqui E aqui Porta retrato Olha que modelo Fofo Esse aqui é o Home 10x15 Tomem da foto Tá custando R$19,90 E tem também O modelo Love Foto 13x18 cm Que tá por R$19,90 Também E olha esse vaso Que imita a aparência De uma folha Como ele é lindo Verde Tá em promoção De R$19,90 Por R$69,90 E olha só gente Todos esses modelos De pratos Estão aqui Com 50% De desconto Esses aqui Eu já mostrei Pra vocês né Tem também esse aqui O prato fundo Que tá por R$19,90 Tem aqui também O prato raso Que tá por R$25,90 Tem esse prato fundo Azul tradicional Por R$15,90 Tem esse outro modelo aqui Azul com branco Todos são de cerâmica Tá? R$19,90 Tem esse de sobremesa Verde com folhagens Lindo, lindo R$9,90 Tem também O prato raso Esse aqui Tá R$19,90 Esse outro modelo aqui Com flores pequenas Tá por R$19,90 E aqui atrás O prato raso Desse modelo Tá por R$25,90 E só Corrigindo pessoal Não é tudo Com 50% É até 50% De desconto Tá? E olha só Daquela linha Com preto Tem esse aqui também Que tá por R$15,90 E dessa linha romântica Também tem um prato De sobremesa Que tá por R$15,90 E esses vasos rústicos Também estão em promoção Olha esse aqui Transparente Eles tem esse detalhe Em palha E metal Trançados Formando uma colmeia Né? Super bonito Esse aqui Esse aqui Tá por R$59,90 Ele tem 13,2 cm De altura E tem também Ó O maior Que está Por R$69,90 E tem 22 cm De altura E olha E olha essa lanterninha Que fofa Ela é de vidro Com aparência De folhas Também Olha que fofa Com corda Muito mega Né? R$39,90 Aqui um letreiro Luminoso Summer Que é verão Lindo, lindo Olha ele Fica amarelinho Tá por R$69,90 E tem 60 cm De comprimento E aqui Onde tem Os pratos Que eu mostrei Pra vocês Também tem Uma bandejinha Home Olha que bonitinha De madeira Com esse detalhe Home dourado Ela está Costando R$59,90 E acima Dela Estava aqui Uma meleira E também Uma molheira Ou cremeira Né? Essa daqui Está custando R$29,90 E a meleira Pessoal Essa daqui Ela é de vidro Tá? E custa R$59,90 Aqui também Tem uma garrafa Decorativa Bem bonita Num azul royal Fazendo um degradê Olha que bonita Ela está Custando R$79,90 Pra combinar Com os pratos Que eu mostrei Pra vocês Tem também As taças de champanhe Na cor azul Que estão Em promoção Elas são Do Cristal Bohemia E custa R$19,90 Cada uma Gente E acabei Vendo essa peça Aqui na vitrine Que eu acabei Não filmando Pra vocês Dentro da loja Mas olha só Um porta guardanapo Rosé Gold Por R$29,90 Olha que lindo Então pessoal Esses foram Os nossos achadinhos Aqui na Riachuelo Espero que vocês Tenham gostado Muito obrigada Por assistir Curtam Compartilhem E até a próxima Um grande beijo E até a próxima É Um grande beijo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma